Um bom amigo sabe tudo sobre você, sua comida preferida, o dia do seu aniversário, se você gosta de balada ou é amante da natureza, sabe quando você está triste ou feliz. Está ali para te ajudar, sempre que você está na pior. Por isso, estamos aqui. Queremos estreitar o laço entre você e seu melhor amigo e com quem cuida dele. Nós te ajudamos a cuidar da saúde e te deixamos tranquilo sobre o futuro. Guia Vete. O melhor cuidado para o seu melhor amigo.